A vida é pra quem sabe viver Procura aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder Faz parte Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim Um dia a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim Pra tudo tem um jeito E se não teve jeito, ainda não chegou ao fim Mantenha fé na crença se a ciência no curar Pois se não tem remédio, então remediado está Já é um vencedor, quem sabe a dor, uma derrota a enfrentar E quem deixe o meteu nunca faltou Na hora certa ou com Deus Deus é maior O maior é Deus, o que tá com Ele, nunca está só O que seria o mundo sem Ele, Deus é maior O maior é Deus, o que tá com Ele, nunca está só O que seria o mundo sem Ele, chega de chorar Você sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode a dor uma noite durar Mas um novo dia sempre vai variar E quando menos esperar, claro Mario Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega de achar que tudo se acabou Pode adorar uma noite durar Mas um novo dia sempre vai raiar E quando menos esperar, clarei o amor Deus é maior, maior é Deus O que está com Ele, o que está só O que seria há muito sem Ele Deus é maior, maior é Deus O que está com Ele, o que está só O que seria há muito sem Ele Deus é maior, maior é Deus O que está com Ele, o que está só O que seria há muito sem Ele